Amiguinhos, qual é a cor da vaquinha? Azul! A vaca azul, a vaca azul Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca azul, a vaca azul Tem uma cabeça e tem uma cauda E ela faz muu! A vaca azul, a vaca azul Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca azul, a vaca azul Tem uma cabeça e tem uma cauda E ela faz muu! E essa vaquinha? Que cor ela é? Azul! A vaca amarela, a vaca amarela Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca amarela, a vaca amarela Tem uma cabeça e tem uma cauda E ela faz muu! A vaca amarela, a vaca amarela Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca amarela, a vaca amarela Tem uma cabeça e tem uma cauda E ela faz muu! A vaca amarela, a vaca amarela A vaca amarela, a vaca amarela E ela faz muu! A vaca amarela, a vaca amarela Tem uma cabeça e tem uma cauda E ela faz muu! A vaca laranja tem uma cabecita e uma cauda E ela faz muu! E essa vaquinha, que cor ela é? Roja! A vaca roxa, vaca roxa Tem uma cabecita e uma cauda A vaca roxa, vaca roxa Tem uma cabecita e uma cauda E ela faz muu! A vaca roxa, vaca roxa Tem uma cabecita e uma cauda A vaca roxa, vaca roxa Tem uma cabecita e uma cauda E ela faz muu! Muu! A vaca roxa, vaca roxa As rodas e duas giram sem parar Sem parar, sem parar As rodas e duas giram sem parar Pela cidade As portas do bolso se abrem e fecham Se abrem e fecham Se abrem e fecham As portas do bolso se abrem e fecham A buzina do bolso faz plim, 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 Suiz, 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 suiz As crianças do bolso Sobem e descem As crianças do bolso Sobem e descem As crianças no bolso Comem am, 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 am Am, am, am As crianças no bôs Comem am, 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 am As crianças dormem As crianças dormem Um motorista faz Um motorista faz As crianças acordam sim, sim, sim Sim, 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 sim As crianças acordam sim, sim, sim Sim, sim, sim Um ratinho Tic-tic-tic-tic-tó No relógio o ratinho subiu Deu uma hora O ratinho caiu Tic-tic-tic-tic-tic-tó Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tó Um patinho No relógio o patinho subiu Deu duas horas O patinho caiu Tiki-ti-tiki-ti-toc Tiki-toc 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 Um esquilinho Tiki-ti-tiki-ti-toc No relógio o esquilinho subiu Deu três horas O esquilhinho caiu Tiqui-ti-tiqui-ti-toc Tic-toc, 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 tic-toc Uma cobrinha? Uau! Tic-ti-tiqui-ti-toc No relógio a cobrinha subiu Deu quatro horas A cobrinha caiu Tic-ti-ti-tiqui-ti-toc Tic-toc, 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 tic-toc Um sapinho? Tic-ti-ti-tiqui-ti-toc No relógio o sapinho subiu Deu cinco horas O sapinho caiu Tic-ti-ti-ti-toc, tic-toc, 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 tic-toc Tic-ti-toc, tic-toc, 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 tic- Tique-tique-tique-tique-tique A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Atenção, atenção Que levante a mão Quem está me escutando Vamos todos! Levantem as mãos! Muito bom! Agora sim! Quando eu falar Que levante a mão Quem é cachorrinho Vocês vão me responder Au, 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 au Agora é com vocês Au, 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 au E se eu disser Que levante a mão Quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe Muito bem! E se eu disser um passarinho? Piu, 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 piu Muito bem! Agora vamos cantar! Que levante a mão quem é cachorrinho Que levante a mão quem é ovelhinha E levante a mão quem é cavalinho E levante a mão quem é um patinho E levante a mão quem é uma vaquinha E levante a mão quem é passarinho Piu, 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 piu Viva! Muito bem, criançada! Vamos cantar de novo? Sim! Vamos! Que levante a mão quem é cachorrinho Que levante a mão quem é ovelhinha Que levante a mão quem é cavalinho Que levante a mão quem é um patinho Que levante a mão quem é uma vaquinha Que levante a mão quem é passarinho Piu, 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 piu Muito bom, criançada! Uma salva de palmas pra quem fez o som do cachorrinho Da ovelhinha, do cavalinho Do patinho, da vaquinha e do passarinho E agora que levante a mão quem fez todos os sons Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu